Salve cambada, tudo bem com vocês? É, eu só vim aqui avisar antes do vídeo Que de segunda a sexta eu tô fazendo live Lá na plataforma roxinha E aí eu vou tá deixando o link na descrição pra vocês, tudo bem? Valeu! Já carregou? Puts! Pupupu! Puts! O cara caiu O que? O que? O que foi isso? O que? O que? O que? O que que foi isso? Pesado, hein? O que você comeu? Feijoada? Perteza Eita, tem um sujeito aqui, ó Cadê? Essa foi bonita Essa foi bonita, essa foi da hora Essa é digna de clipe, hein? Alô, behavior Os caras estão acabando o gen lá, hein? Caraca, eu tô sanguinário hoje, hein? Já tô pro tryhard, hein? Que isso? Nunca joguei tão bem assim de real vida, velho O que que tá acontecendo? Derrubar isso aqui, eu não vou pegar ela não Que ela acabou de sair do gancho Cadê o cara que correu aqui? Cadê? Mano, não é sempre que é assim, não Ninguém vai salvar o mano? Eu vou deixar ele lá, velho Cara, ele foi pra esquerda O cara Ô, gente Correu pra onde? Que eu nem vi, velho O cara meteu o pé, velho Não sei que ele tava dando a volta O cara só correu, família O cara só correu, família Tá dizendo isso, ele Já que eu já vi ele aqui Vem aqui Pessoal vindo aqui O cara aqui em cima Aí deu mole, deu mole Os caras tão usando aquele perk De se debater, hein O cara tão pesadão Achou Ah, tô de novo, querida Corre, corre muito Corre muito Todo mundo meteu o pé Vai ser o Bill agora Cadê o Bill? O Bill subiu? Ah não, Bill É do mole, hein Você foi fazer G, hein Bill Deu, deu, deu O cara todo se curando lá Bora, família Deu, deu sorte Deu, deu sorte Mais sorte que juízo É teu pé Ela tem que fazer, né Ela já morre, eu acho Eita Eita, que tem um cara no gen Vai ser tu Vai ser o Antônio Ou eu ia matar Caraca, esse também morre São o cara aqui Só viu o Bill Tá, tá Tá engraçado, velho Caraca, pegou na árvore Deu sorte, hein, menino Ai, meu Deus Agora eu tô passando É mal nessa parte aqui Tem muito obstáculo Tá acabando o gen Vamos lá no gen Essa aqui já morre Se eu não me engano também, viu Zigue-zague, boa Eu não quero DM1, não, mano Mas se eu não tiver, como? Ai, meu Deus Tinha que segurar um pouquinho mais Eu soltei a serra, mas sem querer Eu sou a mula Obrigado Cadê o outro? Deixar ela no chão e atrás do outro Eita, ele tá aqui embaixo Fazendo gen Eu tô Em rádio terror Nem imaginava que eu ia estar aqui Tá ligado? Ele não fazia ideia, coitado Ela tava aqui Perto da casa, né Eu deixo ela sair Mato E aí, gente Vai, filha Sai fora Vai embora Vai embora, filha Você vai morrer pra entidade Vai embora Vai embora Tchau Se eu fosse otário Eu matava, né Tchau Tchau Tchau